Música 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 Galera, daqui Pá É Como é que O cara vai de aquele top Vai ser burstado Até o último fiapo do... Até o último fiapo Da calvície dele Música É, pois então É isso aí Hoje eu tô invadindo o canal do Nando Eu cheguei aqui Na casa dele, ele olhou pra mim Pô cara, hoje eu tô aqui Pra gravar vídeo, beleza, então eu vou fazer um aqui Sobre LOL, porque é a única coisa que eu sei Música Eu te converti ao LOL Eu te converti ao LOL Não sabe, nem sabe que é LOL Cara Música 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 Muito obrigado De nada Depois dessa eu vou debitar Não, eu vou de Ash Não, eu vou de Ash Não, cadê minha Jinx Funiu? Não, tá aqui ó Aqui ó Pra serem quebradas Igual prédios Ou pessoas Tá Quem vai ser meu suporte? Quem vai ser meu su... É tu Felipe, é tu que vai ser meu su... É tu cara Como assim cara Por que tu cara É É É É Tu colocou nos dois... Nos dois pontos velho É fácil Eu não me coloco no F3 lá no... Num... Num... Bem doidão ali que já nem precisa É É Pega na skin... F3 só serve pra... Pra bater foto do outro Ah Tá Vamo ver Eu vou com a minha skin Que eu ganhei de um colega meu Bem feliz e pé de chão Mentira, ele me deu de bom gosto E como presente de aniversário Aqui no próximo... Do meu aniversário Ah não, ele pegou uma Lulu Uma Lulu Né Esse cara vai conterar minha ulti lindamente cara Principalmente porque é Lulu Olha, depois tem que baixar o TS Não tem que baixar o TS pra falar com os meninos Senão os meninos vão ficar chorando aqui no Whatsapp Ó, já tão mexendo o saco Eu tenho que silenciar essa bagaça Porque senão não fica legal Uhum No vídeo Não é? Silencia Muito obrigado senhor Whatsapp A Morgana Hum É Não, ele pegou um bom Tá tudo bom A Morgana Ela vai tentar me tacar aquele coisinha pra me virar o ratinho Daí eu vou ficar assim Ele não vai conseguir porque ela vai me dar o escudo É É Vai parar disso Oi Por que que os oito te... Eu vou de incendiar não Incendiar é coisa de bronzagem Oh, eu vou de... De ter... Eu vou de golpear Bem trash Será que legal? Não vou mais Vamos ver Vamos carregar Eu quero ver o banho Eu te não dá pra colocar um papel de parede no teu... Tá No teu coisa ali Por que que tu não coloca? Eu sou uma preguiça Me de... Cé Tem mais preguiçoso que eu hein cara Pois é Pô cara, eu sei que eu tô na tua casa assim Mas... Pô, pode ficar à vontade sabe Tu pode pegar uma cadeirinha e sentar aqui na lá Não, eu tento jogar pra ele Porque tu tá atrás de mim cara Isso não é muito legal É Não é muito legal Olha só O LightHead 7 ali é... É... É gold Meu Deus Só eu que sou o mais pobre aqui que não tem... Nem de nada Não Eu tenho skin pelo menos Mas... Só eu que não tem bordinha cara Pô, sacanagem Isso aqui é o legal de ser bronze Tem quase nada Tem quase nada Não... Não... Aqui tu não tem nada a perder É... Só ganha né Só ganha né Só ganha stress Só ganha stress Só ganha stress É... Mas nem ligo mais Vamos ver... Vamos ver... Vamos... Vamos ver como é que esse jogo... Eu conheço o jogo... Agora tu tem que ver... Tu já tá analisando... Analisando entre aspas né... Porque... Tu tava analisando teu celular enquanto eu tava jogando aí que... Não deu... Mais um pouquinho... Parece que você... Errou... Meu Deus é toque Caralho... Esse jogo não é de Deus Nunca foi Ih... Me acompanha... Cadê meu... Meu Deus cara... Olha... Olha isso... Olha... Olha... Olha a jogada... A jogada desse mongol... Vem por trás cara... Tá vendo que a torre vai te focar... Ou... Ou... Pessoa cefa lá... É... Não dá cara... Assim não dá... Assim não dá... Assim não dá... Eu erro... Eu erro... Meu time tem que errar também... Eu erro... Todo mundo... Eita... Eita... Pfff... 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 Toma tiro na catuta... Pfff... Toma... Toma... Pfff... Pfff... Faz uma crescidão... Pfff... 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 Eu vou lá matar todos deles... Eu vou matar todos... Vou matar... A idade desse meu suporte. Nossa. Tá muito revoltadinha. Câncer. Câncer.